Boa noite pessoal, mais uma vez aqui ao vivo no Instagram da IP para mais uma noite de lançamento aqui da editora, aguardando aí a chegada do nosso autor da noite, o Antônio Maciel, olá Ingrid, olá Vec, me digam se estão me ouvindo, fazendo favor, porque esse negócio de live sempre é um mistério do áudio, se puderem me dizer que estão me ouvindo, Léo, Roberto, vamos aguardar aí a chegada do Antônio, opa Antônio chegou, vou já convidá-lo para a gente, que bom, obrigado Ingrid, eu vou convidar o Antônio aqui para a gente conversar. Antônio? Opa, deixa eu melhorar a luz aqui, que é a melhor posição aqui para a gente se ver melhor. Tá perfeito, tá boa, tá ótimo, tá ótimo, luz boa, áudio ótimo também, então boa noite, né? Boa noite, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho da IP, então oficialmente abrindo aqui a live de lançamento do livro do Antônio, ele está aqui na minha mão, o amor me levou para longe, então vamos aos, primeiro vamos começar com os recados iniciais, quais são os recados iniciais? O amor me levou para longe, está sendo lançado hoje, ele já está em pré-venda há duas semanas, mais ou menos, muitas pessoas já compraram o livro durante a pré-venda, então esse é o nosso primeiro recado, as pessoas que compraram o livro na pré-venda, nós vamos enviar os livros sexta-feira, porque nós gostaríamos de enviá-los amanhã, porque já temos condição para isso, no entanto, aqui amanhã é o dia do município, amanhã é feriado em Itajaí, aqui em Santa Catarina, é o dia do aniversário do nosso município, então amanhã não temos correio aqui, para podermos despachar os livros amanhã, mas na sexta-feira, os livros para quem já comprou pelo site, serão despachados na sexta-feira. Quem ainda quiser comprar pelo site e aproveitar o embalo, para já ser enviado na sexta-feira, então hoje, ainda depois da nossa live aqui, ou durante o dia de amanhã, pode entrar lá no nosso site e fazer a compra do livro, que na sexta-feira vai junto, já na primeira remessa, então junto com os que já estão comprados. O livro custa R$35,00, tem uma taxinha de frete que é estritamente o preço que o correio nos cobra, R$10,00 ali, que é a nossa taxa de frete, de manutenção do frete, então vocês podem comprar por aqui. É lógico que quem mora por perto do Antônio vai ter a possibilidade de ir nos lançamentos presenciais. Então, depois a gente vai falar sobre isso, o Antônio já está organizando lançamentos presenciais, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também mais para o final da nossa live. Agradecer aí já a participação do pessoal que já está entrando, tem autores aqui de Itajaí, a Elis de Castro, poeta, tem o José Veque de Carvalho, que é nosso autor aqui da IP, contista e romancista, e tem a galera aí que conhece o Antônio também, que o Antônio já deve estar vendo, entrar aí depois também vai mencionar também. Já vamos agradecendo a participação de todos. Então, agora, Antônio, seu boa noite oficial para a nossa live. Boa noite, Anderson, boa noite aos amigos que estão aí chegando, eu vi a ex-aluna, Tatiana, amigas, amigas chegando aí, obrigado pela presença. E boa noite, é um prazer estar aqui. Eu que acompanhei algumas lives da IP Amarelo, vi muitos vídeos no YouTube da IP Amarelo, né, com temas interessantes da poesia, do conto, né, e estar aqui agora com vocês para mim é uma honra. Ah, que bacana. Então, Antônio, assim, eu tenho um, nós temos um procedimento quase que padrão, você que já viu as nossas lives, sabe, né, assim, a gente imagina que normalmente as nossas lives, os nossos lançamentos, eles são para um público que já conhece o autor, né, a turma que já conhece, os ex-alunos, os já leitores, enfim, né, os parentes, os amigos, enfim, aquela galera que já conhece normalmente aparece por aqui. Mas também aparece gente que não conhece o autor. Então, a gente começa fazendo, assim, uma ambientação de quem é o autor. Então, a gente vai começar aqui contando um pouco da história do Antônio. Eu queria saber, Antônio, esse não é o teu primeiro livro, eu queria saber como é que você entrou nesse negócio de ser escritor. Quando é que começou isso? É muito interessante, né? Eu sempre gostei de ler, né, eu tenho o meu irmão mais velho, o Carlos, com, assim, uma referência para a leitura, né, para os mais jovens, talvez não saibam, porque agora no interior a gente não tem mais as bancas de revista, né, mas as bancas de revista tinham coleções de romances, de livros, né, e ele sempre comprava, e ali a gente acompanhava, ia com ele. E na escola também eu tive professores bem interessantes que me estimulavam à leitura, e da leitura eu fui descobrindo a forma de escrever. Eu tenho um rabisco lá da sétima, oitava série, até no formato de poesia concreta, que eu não sei nem se eu sabia o que é, o que era aquilo, na época, mas está no formato do... de Bate Macumbaê, de Gilberto Gil, né, que tem o formato ali, da poesia concreta. Então, como eu escutava também muita música, e na nossa casa a gente escutava música com o LP, né, e o encarte aberto, acompanhando a letra, então talvez essa referência tenha ficado, e quando eu fiz esse rabisco, né, esse poema, na verdade, né, estivesse ali já exercitando. Mas fora esta referência, eu não tenho, assim, uma fechada. Comecei aqui, aí, eu não sei, eu tenho redação ainda, tem uma redação guardada também, lá do Dinásio, uma redação, assim, bem interessante, que eu conto a história, puxando aqui para o amor, né, que eu conto a história como se tivesse sido o primeiro amor, no bosque e tal, e essa é uma referência que eu tenho também de escrita, que era para a aula de redação, que terminou ficando um texto bem literário. Ah, legal. Essa é uma parte da escrita. Pois é, mas todo mundo, eu acho que passou um pouco por isso, alguns passaram menos, outros passaram mais, assim, sobre escrever na escola, sobre... alguns tiveram, assim, mais facilidade, mais afinidade com isso, né, e outros tiveram menos, mas, assim, eu acho que muita gente passou por isso, mas, assim, e quando é que, assim, quando caiu a ficha para você, ou, assim, como é que isso se construiu para você, assim, nessa ideia de, não, eu vou ser escritor, ou, 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 tem uma pergunta que dá para fazer aqui, né, assim, quando é que o escritor se torna escritor, né, que é uma coisa que sempre me... Um dia eu ainda vou escrever sobre isso, quando é que o escritor, ou escritora, né, enfim, quando é que um escritor, ou uma escritora, ele se torna escritor, assim, quando é que dá para dizer, assim, agora eu sou um escritor, né, ou uma escritora, mas, assim, quando é que você... foi jovem, assim, foi lá na adolescência, já que diz, não, um dia eu vou publicar um livro, um dia eu vou ser poeta... Essa história dessa de um dia publicar o livro, tem um vídeo interessante do Paulo Leminski, que ele diz que aos 17 anos é fácil gostar de poesia, né, é fácil escrever poesia, né, queria ver aos 20, aos 30 e tal, aí chega até Drummond, ali, já mais maduro e tal, que continuava a escrever, o Mário Quintana, naquele momento. Mas ainda nos anos 80, final dos anos 80, eu formatei o primeiro livro. Esse primeiro livro foi feito a apresentação por uma amiga que já partiu, que é a poetisa homenageada daquele livro Bar dos Baianos, né, ela fez a apresentação, a ilustração foi feita por um amigo, o Dilson, e ficou em formato de livro, mas isso nunca foi à frente, além daquela boneca, daquele rascunho. Mas dali já ficou aquele desejo de encontrar um momento para escrever poesia e pensar em ser escritor. Então eu participei de algumas antologias e tal, mas quando eu fiz os Cartões de Versos, foi assim, a primeira obra independente, né, que são uns cartões e que tem a... que são esses cartões, cartões de versos, e que tem a minha filha como modelo, tal, aqui para os cartões, nesse momento aqui, eu já tinha essa meta de, não, vou também ser escritor, vou encaminhar essa carreira. Aí veio o livro Duplo, quando tudo era uma coisa só, e livro para escrever poesia, né, esta obra que está sendo vendida num shopping bar, na Livraria Escariz, em Salvador, e a partir daqui eu já estava encaminhado, e como agora eu estou afunilando a minha carreira de professor, né, no final do ano eu me aposento, e está claro na minha história, assim, que vou seguir este caminho de escritor. Então vai ser a minha nova profissão. Você seleciona o quê? Eu trabalho com literatura e com artes. Ah! Quem está aqui, quem está aqui na nossa live é o Alex Rocha. Oh, o nosso ilustrador, grande artista plástico. Eu vi passar o nome dele aqui embaixo, né, queria que você, ó, tem aqui a capa, né, a gente vai mostrar um pouquinho aqui, ó. A capa é a ilustração do Alex Rocha, e dentro do livro também, né, há um conjunto de ilustrações também, né, opa, aqui, na contracapa, e em todo o livro, né, ao longo de todo o livro, enfim, ó, tem ilustrações do Alex Rocha. É, é sempre bom a gente falar dessa gente talentosa, né, que nos auxilia nesses trabalhos, assim, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. O Alex Rocha é daqueles artistas que a gente poderia chamar assim, nasce com alguma bagagem e depois vai aperfeiçoando no caminho. Depois ainda melhora. O Alex Rocha, ele é um artista visual aqui da cidade de Itapetinga, que tem um trabalho espalhado pelo Brasil todo, inclusive tem um prédio empresarial em Salvador, que tem dois painéis incríveis dele, assim, de dois metros e tanto, e tal, que você chega num salão, assim, não tem como não chamar a sua visão para ele. e o Alex tem uma estética, né, eu até escrevi no jornal um artigo sobre ele, ele tem uma estética especial que desenvolveu aqui em Itapetinga, claro, com todas as referências que ele pôde ter contato, e aí, né, entre duas linhas, aí o espaço do meio é seu, né, você conhece a linha do lado direito, do esquerdo, e no meio você está, e ali você absorve, e transforma, e cria. Então, ele tem essa estética, assim, maravilhosa, que a gente, claro, termina percebendo, poxa, isso aqui me lembra tal coisa, isso aqui me lembra tal coisa, mas isso aqui é só dele. Então, ele cria uma estética própria, e que é um trabalho maravilhoso, e tendo conhecimento desse trabalho, e sendo meu amigo, nós conversamos, falamos sobre a história do livro, né, ele veio o livro e começou a criar, e apresentou uma primeira versão, né, num quadro bem colorido, tal, a gente conversou sobre essa transformação daquele quadro colorido em preto e branco, como é que seria o resultado, e dentro do que eu imaginava, precisava de uma outra transformação, e aí foi quando eu solicitei os desenhos com elementos que ele já tinha criado, também naquele quadro, e chegamos a um ponto de consenso para a composição do livro, e aí a gente vai falar depois dessa arrumação, né, desse projeto gráfico, que eu fiquei muito encantado. E eu, como trabalho aqui com o projeto gráfico dos livros da IP também, foi muito fácil trabalhar com o trabalho do Alex, porque quando o trabalho é bom, é um outro nível de trabalho, porque quando o trabalho tem problemas, vamos dizer assim, aí você trabalha muito mais para conseguir conciliar, a preocupação maior quando o trabalho é bom é o contrário daí, é tipo, é não fazer nada para prejudicar o que já está bem feito, como é que isso se incorpora a um novo trabalho, que é um livro, é uma obra de arte, é uma ilustração, como é que isso se incorpora ao livro sem que perca qualidade, sem que o uso dela desmereça a própria ilustração, é um outro tipo de abordagem. Mas a gente teve a oportunidade desculpa, a gente teve a oportunidade de conversar, conversar sobre o texto e eu dizer como imaginava, e tal, aquele texto, elementos, e aí a criatividade dele foi longe e alcançou esse resultado maravilhoso. Porque uma coisa que tenho é que tudo que eu vou criando, eu já imagino o resultado, o tipo de letra, que tipo de desenho seria, qual formato seria, então todos os trabalhos que eu fiz, literário, então eu vou fazendo e está ali, eu já tenho uma concepção, ainda que eu não tenha o domínio técnico para desenvolver, não tenha essa habilidade na tecnologia, mas eu tenho uma visão do que eu estou querendo. O que está também na nossa live, agora acabou de entrar, é Luiz Carlos Cecílio, que é autor da IP também, romancista, escreveu faz um tempinho e lançou recentemente o romance Envelhecer Blues, está aqui conosco também, seja bem-vindo aí, Luiz. Esse título é maravilhoso. Não é? Então, nossa. Esse título é maravilhoso, então parabéns aí para ele. E ao bem-vindo, ele está imidando essa honra. Às vezes o editor mexe no título do livro, mas nesse caso não, é o mérito integral do autor, foi o autor que escolheu esse título e esse título é muito bom. como no caso do seu também, que também é o título que o autor colocou no livro, está aqui na capa do livro. Você falou sobre uma coisa que eu acho interessante, que eu até estou lendo sobre isso, estou lendo um livro da escritora Helena Ferrante, que ela fala sobre o fazer literário, e ela fala um pouco sobre isso, sobre como os escritores e as escrituras precisam se incorporar de alguma maneira à tradição. não dá para escrever fora das duas margens, como você falou, você vai tomar referência, você vai fazer parte de uma tradição, se você vai ser artista, você vai fazer parte de uma tradição, mesmo que você entre na tradição para subvertê-la ou de alguma maneira, você não vai criar a sua obra completamente isolada da tradição, dos escritores que vieram, das escrituras que vieram antes de você. Exatamente, é muito interessante você ter chamado a atenção sobre isso, eu li um livro recentemente que o título, eu particularmente não gostei do título, que é Roube como um Artista. Eu sei qual é o livro. Mas o que eu acho interessante é pensar que tudo é transformado, você não vai falar de amor pela primeira vez, de forma originalíssima, só você fala desse jeito, seja no romance, no conto, você sempre tem as referências, você é uma composição de vários, e ali você vai filtrando de acordo às experiências e vai tendo suas escolhas e também cria, e também cria, senão não é o Artista, e também cria. Mas não dá para ter essa pureza se tudo começa a partir de mim, não dá. Sim. E aí, eu quero saber o que são as tuas referências, então, eu quero saber, é lógico, eu imagino, eu sempre gosto de pensar na ideia de que as nossas referências são muitas coisas, muitas coisas. Tipo assim, por exemplo, eu escrevi meu romance, então assim, desde o discurso da minha avó, do jeito como a minha avó contava histórias para mim, até o Kafka, que é um dos meus escritores preferidos, tudo isso entra nesse rolo de referências, vamos dizer assim, né? Mas, para a gente ter um parâmetro, assim, a gente normalmente costuma falar de autores, ou de músicos, ou de artistas, que são comuns, quando eu falo Kafka, que me inspira, todo mundo tem uma ideia de mais ou menos para onde é que eu estou indo, né? Eu queria saber o que são as tuas leituras, como é que é o teu mundinho literário? Eu tenho, claro, a gente sempre tem a variedade e aquele que chama mais. Então, eu tenho, por exemplo, a primeira música que me chamou a atenção, que assim, tomando novamente essa referência do meu irmão mais velho, nós dormíamos no mesmo quarto e ele ligava o rádio ali, colocando a Rádio Nacional, colocando a Inconfidência de Minas, aí ali, 10, 11 horas da noite, né? viam músicas de artistas que não eram de nossa geração e aí, carinhoso, né? Foi a primeira música que ficou assim na minha cabeça, né? O tempo todo. Então, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. É essa forma simples de dizer as coisas, que aí eu vou para o outro que eu sou apaixonado, que é o bandeira, né? Às vezes, seu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Então, é essa forma simples para falar do amor, da amada, né? E chego ao Drummond, né? Que aí o Rony até fala aí dessa comparação e tal, que eu acho exagerada, que eu acho exagerada, mas aceito com todo prazer, porque o Drummond também é uma referência, aí um cara chega assim e diz, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Então, essa forma simples e que diz tanto o que pode entre criaturas se não entre criaturas amar. Então, essa forma simples de dizer e tão profundo é que eu tenho como referência. Um Drummond, uma bandeira, um Djavan, que se colocou lindamente naquele vídeo. Foi então, foi por acaso, assim, né? Por acaso, não, né? Dialoga, na minha opinião, o tipo de texto daquela canção, Pétala, né? Exato. Dialoga, de alguma maneira, na minha cabeça, dialoga um pouco com a forma como é a sua poesia nesse livro, né? A gente tem bastante coisa para falar, mas eu acho que é o momento oportuno para você ler um poema. Ah, sim. Vamos lá, então. Vamos lá, Depois eu vou falar de outra coisa engraçada, que as pessoas sempre ficam perguntando, não, a pessoa me perguntou, é um livro do amor romântico? Eu falei, é de amor romântico. O que pode ser? O amor romântico? E aí, eu falo assim, mas, de onde tirou? Quem é a musa? Quer dizer, você não pode... Aí, quando eu converso com o meu filho, que é também artista, compositor, músico, ele fala assim, haja vida para tudo que a gente escrever ter referência direta e imediata. As pessoas não pensam muito assim, você tem muitas referências, tem suas experiências, mas tem um tanto de referência que lhe faz escrever, lhe provoca a escrever. Então, aqui, o amor ninguém sabe de cor. Ele não é aquela coisa pronta que você olha e conta cada ponto, cada nó. Ele não é aquela coisa inteira que você conhece cada lastro, cada beira. Ele brilha, acontece, cada dia rejuvenesce, cresce. Novo olhar cria para cada canto, cria novidade em atividade costumeira. Você ri até chorar em casos simples, cheios de besteira. Amor não tem essas asneiras de ser coisa da intelectualidade. Não tem vaidade com esse saber. É aliado à ação, pelo seu sentido, por essa razão. delimitado em conceitos, perde o efeito. Cabe num beijo, num abraço, numa canção. Basta um piscar de olhos e ele se realiza em sensação. É assim que abre o amor me levar para longe. E aquela coisa, esse poema, por exemplo, é sobre o amor. Ele não é sobre um amor. Exatamente. Exatamente. Isso eu acho muito legal. E eu acho que... Um outro lá pelo meio, que fala do encontro, que também é sobre o encontro de pessoas. Quais que é. Não necessariamente duas pessoas únicas. mais uma presença ilustre aqui na nossa live. Lucas Marçal está aqui também. Lucas Marçal é o revisor do livro. Ah, sim. O revisor. Chegando também um amigo aí, Eduardo Duarte, que é também poeta. Ah, que legal. E ex-aluno. Bem... É uma turma de ex-alunos chegando. Que bom, né? Então, agora me conte uma coisa. Como é que está a organização para os lançamentos? Muito bem. Eu estou preparando alguns lugares que faltam definir datas. Porque a nossa região aqui, a região nordeste, agora é São João e São Pedro. Você não pensa... Ah, é verdade. É verdade. Vai até ali o início de julho, só se fala em São João. Aí, terminando São João, tem aquela pausazinha do descanso para começar novas atividades. Então, eu tenho um contato já com a universidade estadual do sudoeste da Bahia e quer fazer um lá dentro da universidade. Tenho aqui na instituição a Fundação Cultural de Itapetinga que vamos fazer. Aí já tem uma previsão mais fechada. É na segunda quinzena de julho. Essa falta especificar a data. Aí tem já uma conversa inicial também em Salvador para fazer lá. Só falta definir a data. tem a cidade aqui de Iguaí que também só falta definir a data. Eles já tem tudo que vai fazer. Vamos também organizar sarau e tal. Vai ser via Secretaria de Educação e Cultura que tem lá. Da mesma maneira, Itambeck, já conversei com o secretário e ele também quer que eu faça esse lançamento lá em Itambeck, a cidade aqui vizinha, bem como a cidade de Catiba, também em contato com a Diretoria de Cultura que quer que esse livro seja lançado lá e um contato outro que eu tive esta semana com um amigo e também escritor Paulo Esdras da cidade de Brumado. Ele é da Academia de Letras lá da cidade de Brumado e também tem essa vontade de que eu chegue até lá. E, claro, aí tem em outubro um convite que eu não sei se a pessoa já entrou em contato com você, não é? Sim, sim. A pessoa é a Nádia, não é? Então, ela me convidou para que eu estivesse lá nesse Festival Literário participando de uma mesa e também fazendo uma noite de um momento de autógrafo lá em Rio de Contas. Rio de Contas. lindíssima, histórica, maravilhosa. Então, essa é a que tem até o momento que já está com conversa encaminhada. Estamos em negociação para que a IP Amarelo participe do evento em Rio de Contas do Festival Artístico lá. Espero que aconteça. Ela está em contato conosco. Se tudo der certo, teremos um, quem sabe, um stand da IP Amarelo lá para levar os livros daqui do Sul lá para o Nordeste pela primeira vez. A gente já foi até Minas. A gente está quase chegando. Muito, muito legal. Você vai gostar também da cidade. É uma cidade muito gostosa, bonita, histórica. É uma cidade histórica. Você mostrou o livro anterior seu aí, o exemplar dele. É, quando tudo é um livro duplo. Isso. Esse livro é independente? Independente. Produção independente. Aqui eu me aventurei em trabalhar com ilustração, tudo feito como eu lhe falei. Eu não tenho o domínio técnico para trabalhar com tecnologia, então fui muito no rabisco mesmo, de fazenda no papel. e aí depois chamar aquele que tem domínio da tecnologia, que no caso aqui foi o nosso amigo Vitor Mariá, que é também cantor, compositor aqui da Bahia. E citamos, fiz a minha parte, ele fez a dele, e aí a gente foi compondo todo o visual desse livro aqui. Eu me aventurei, então, em fazer também o projeto gráfico. E foi muito legal. Adorei fazer isso. assim como os cartões, os cartões também foram tudo criados por mim, dirigindo a foto e tal, como a minha filha já tinha feito teatro comigo, então tinha uma facilidade para ir acontecendo. É como eu lhe falei, quando eu vou fazer alguma coisa, fica já na minha cabeça todo o projeto, ainda que eu não consiga realizar tecnicamente. E quem quiser comprar esse livro que eu entre em contato direto com você. É, para esse livro aqui pode ser em contato direto comigo, entra lá no direct, Antônio Maciel, ou na livraria Scaris, no Shopping Barra, Salvador. Certo. E o livro novo pode ser comprado direto com o Antônio, ele já tem os exemplares, já estão aí na Bahia. Quem quiser entrar em contato com ele, já solicitar, já comprar, já pode fazer. Quem está longe do Antônio e quiser usar a editora, então é só entrar no link da bio do nosso Instagram, aqui tem o link direto para a nossa loja, o livro está lá disponível à venda, a gente envia pelo correio. Também se quiser visitar o site da IP, é www.editoraipamarelo.com.br conhecer o nosso catálogo completo lá. E seguir a gente aqui pelas redes sociais também. E se tiver alguma dificuldade para comprar o livro, tanto com o Antônio, enquanto conosco, é só mandar um direct que a gente também resolve isso conversando facilmente. Os escritores que ainda não têm seus livros publicados e que estão aí, eu recomendo porque a estética que vocês trabalham, eu gosto muito, vi os outros livros, e isso também me deu segurança para aventurar mandando os originais para a IP Amarelo e me senti muito honrado em ter feito esse contato e a editora ter escolhido para que pudesse fazer o trabalho através dela. A gente fica muito feliz assim, é o primeiro passo que a gente chama assim. O nosso primeiro passo é saber que o autor ou a autora enfim, ficou contente com o resultado do livro. Agora, a gente está partindo para o segundo passo, que o nosso segundo passo é fazer uma parceria entre o que eu sempre falo somos nós da editora, é o autor e é essa comunidade que rodeia tanto a editora quanto o autor, que são os nossos amigos, os amigos da editora, os leitores da editora, os amigos do autor, os leitores do autor, enfim, para que a gente difunda o livro, leia, comente, enfim, essa agora é a parte da nossa turma, vamos dizer assim, tanto a turma do autor como a turma da editora que no fim das contas acabam se tornando uma turma só, porque a gente já viu que muitos amigos do Antônio já começaram a seguir a EP Amarelo e assim, a vida, a gente vai se tornando um grupo cada vez maior e mais forte. E é bom para todo mundo, vamos ler, comentar, como você disse, se possível, postar esse comentário e indicar o livro, porque eu acho que o livro sempre é bom você tê-lo por perto, porque dá vontade de ler aquele trecho, de ver o que está sendo dito ali e eu mesmo gosto de fazer isso, de ler e reler, seja um poema, seja um romance, porque eu tenho uma disciplina seguinte, eu tenho que ler todos os dias qualquer coisa fora da linha de trabalho da escola. Então, eu tenho que ler um poema, uma página de um livro ou releio uma página de um livro, eu vou e busco para estar me alimentando. Eu faço isso. diariamente. Assim como a escrita também, eu tenho uma disciplinazinha para fazer qualquer coisa todos os dias, que seja escrever um comentário, isso, mano, escrito mesmo. Quando está muito difícil, aí eu vou ali no e-mail e escrevo alguma coisa, mesmo que eu não use depois, mas esse exercício da escrita e da leitura diária, eu procuro fazer. legal. Eu falo sempre aqui assim, para quem quer escrever, eu queria escrever, eu queria ser escritor ou eu queria escrever, eu queria escrever um livro, você, tá, o primeiro passo, escreve, nem que seja um parágrafo. Exato. Escolhe aí um momento do dia e escreve, escreve sistematicamente. Ah, não estou, até para coisas de, tipo, bloqueio criativo, o que eu faço? Escreve. Ah, mas estou sem ideia. Escreve qualquer coisa. Escreve, sabe, o Machado de Assis tem, eu sempre cito isso, então o pessoal já está enjoado até de ouvir eu citar isso. Mas tem um conto do Machado de Assis chamado As Primas de Sapucaia. Nesse conto As Primas de Sapucaia, ele fala que uma palavra puxa a outra. Então, se você começa a escrever, pode ser qualquer coisa, uma palavra puxa a outra. Então, Silvia não tem esse exercício meio que diário, né, como você falou, assim, a gente se perde nesse processo de produção. Estamos desviando um pouco do tema, mas é isso, sobre essa coisa da vida do escritor. Quem é escritor, lê todo dia e de algum jeito escreve alguma coisa todo dia também. A gente já está 34 minutos aqui, esse negócio passa muito rápido. Isso, muito bom. Não dá tempo de saudar os amigos que estão chegando aí que eu vi, o Jair, o Ferencio, a Letícia, a Luna, o filho Raoni. Ah, que legal. obrigado por vocês estarem aí. Aclarecer também ao Ronei, que escreveu o prefácio, né, deixar registrado aqui, né? Ronei, Ronei. exposições pela Europa, trabalhos na África. É um artista que eu admiro muito. É o caçula da família. Ele costuma dizer que começou a partir de mim, mas ele é um talento próprio, mas é um talento próprio, um grande talento, e que eu agradeço muito por ele ter topado escrever sobre o amor me levou para longe. Antônio, fala um pouquinho sobre o livro agora. Eu quero, assim, uma coisa que eu gosto muito no livro, é, é, que eu gosto em todos os livros de poesia que eu gosto, normalmente, assim, é, é, ele tem uma unidade, assim, ele não é, assim, eu gosto de livros que são, tem livros que eu gosto e que são uma coletânea de poemas. Tem. Inclusive, tem livros da IP que são, assim, dessa maneira, uma certa coletânea da produção do autor eu gosto também. Mas eu gosto mais quando me parece que aquele livro foi escrito, assim, para aqueles poemas estarem ali todos juntos, cada um foi pensado para estar ali, e eu acho que o teu livro é assim, eu sinto ele assim. Queria que tu falasse como é que foi, assim, como é que surgiu essa, essa ideia, onde é que está essa unidade, se é que dá para explicar alguma coisa também, porque também tem que pensar que às vezes não tem muita explicação também e está certo também, porque vai fazer o quê, né? É, essa é uma coisa minha, desde o, como ele falou, o projeto ali no final dos anos 80, né, que eu tenho a boneca pronta, já tinha essa perspectiva de criar algo com unidade, né? Então, as histórias, né, os temas, de alguma maneira, eles vão se juntando, né, vendo que um tem ligação com o outro. Eu também prefiro, né, esses livros em que tenha a unidade. E esse daqui, o Amor me levou para longe, os textos foram saindo no decorrer aí dos últimos anos e sempre eu fazia, bom, esse daqui vai ficar junto com esse. Aí surgia um outro, não, esse já não fica aqui, esse fica cá. Então, à medida que eu ia escrevendo, eu estava sempre voltado, né, para um ou para outro. E aí, o Amor me levou para longe foi nessa mesma, nesse mesmo segmento, né? Eu fazia já pensando, né, naquela unidade, naquela história. Aí eu percebi, não foi inicialmente, assim, proposital, esta é a ordem. Não, não foi assim. À medida que eu fazia, eu lia, né, eu fui percebendo que tinha uma sequência de uma história. Olha, isso aqui tem uma sequência de uma história. Então, aí, quando eu passei a perceber isso, aí a composição também começou a pintar já com essa perspectiva, porque já estava criada aqui essa possibilidade de estar compondo uma história. E aí, alguém escreve um romance, eu escrevo uma história em versos. E aí, nessa sequência de coisas acontecendo e chegar à culminância da história. Como eu trabalho também com teatro, então, a história tem que ter algo para concluir. Ou não, não é? Ou não, mas que se perceba, mas se perceba alguma unidade nisso. e eu vi que essa história poderia ser contada tudo em versos, que eu poderia transformar essa história num romance. Mas, verso é que é o que é forte, é que me instiga a fazer. Embora eu faça crônicas, como escrevo aqui para o jornal local, mas o verso na via literária, artística, o verso é que me atrai muito mais. Eu gosto dessa coisa de dizer pouco, ou melhor, tentar dizer muito, tentar dizer muito com poucas palavras. Como eu li aqui o poema de Drummond, O mundo é grande, cabe nessa janela sobre o mar. Então, essas coisas curtas, mas que jogam para a gente pensar ou sentir. Necessariamente, você não precisa pensar, você basta sentir. A poesia para sentir, como alguns costumam dizer, então, esse sentir. E eu sinto e fico na expectativa que o outro possa sentir também. Então, essa é a ideia. Você viu uma história, capitular, inclusive, você percebe isso aqui, é o primeiro capítulo, aqui é claro, e vamos chegar à conclusão da história. É isso mesmo, eu ia falar até sobre isso, era a minha próxima pergunta, mas já está respondida. Que é isso, tem esse sentido de prosa na estrutura do livro, o livro é uma história, mas com um mérito a mais, vamos dizer assim, porque os poemas isolados funcionam, isolados. Se a pessoa abrir no meio, ela não precisa ler a história para entender o poema que está lá na página, sei lá, 40, ela lê o poema como um poema isolado, mas se ela lê os poemas na sequência, ela tem uma outra leitura. ela percebe uma história. ou infinitas leituras possíveis, vamos dizer assim, né? É isso aí, esse é o O Amor Me Levou Para Longe, eu acho que a gente vai ler mais um poema. Sim, qual seria? Isso, escolhe um aí, escolhe um lá do meio assim para provar a nossa tese de que se ler lá do meio funciona igual. Vamos lá. A amada transforma tudo em novo. Não sei se ela sabe, mas é um novo com a memória de ontem, mas hoje é nova alegria, é como uma descoberta filosófica, um espanto, como uma magia colorida, é interminável a alegria que brota, entende? Não sei se a amada sabe, ela é quem cria a luz que percorre a noite e a luz que cobre o dia. É isso aí. E aqui eu quero lhe fazer um elogio, porque eu achei muito, muito legal, que eu não vou dizer nem qual foi, para que as pessoas busquem, esse formato que você colocou, a primeira folha e a segunda folha, que vem a encaixar com o próximo capítulo da história. Foi, assim, muito interessante o movimento que trouxe com essas folhas como a forma que você colocou. Trouxe um movimento, você vê o movimento. Como aquelas bandeirolas também, traz um movimento à forma com que você distribuiu. Ah, que bom. É, são desafios, eu sempre falo isso, que às vezes o pessoal fala assim, poxa, a capa do livro está linda, ou alguma coisa desse tipo, assim como agora, né? Eu falo assim, Tá, tá, muito elogiado a capa. Assim, maravilha. Mas a maior parte de todo o mérito de estudo é do autor ou do autor e do ilustrador, dependendo de quem está no projeto. Porque, na verdade, esses componentes que a obra traz para quem está produzindo aqui, é que permitem, vamos dizer assim, né? Tipo, o livro permitiu isso, assim, só dá para fazer isso porque o livro tinha isso já, de alguma maneira. Então, assim, e tinha isso na estrutura do livro, né? Essa divisão que permitia isso e tinha as ilustrações que também funcionavam perfeitamente para que a gente conseguisse fazer esse encadeamento, né? Dos capítulos e tal. Então, assim, o material era rico e facilitava esse trabalho. Então, eu estendo o elogio que você fez a mim a você e ao Alex. porque sem vocês não tem como, cara. Então, vou... Aqui, ó, vamos indo para o final. Eu vou relembrar, então, algumas coisas. Está registrada aqui essa live, vai ficar gravada. O Antônio já falou que vai ter, sei lá, pelo menos uns cinco ou seis lançamentos presenciais aí na região de Itapetinga, em Salvador. Então, aí, o pessoal pode pensar da seguinte maneira. Ah, vou no lançamento, quero encontrar com o Antônio, quero pegar o livro autografado com o Antônio. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é já entrar em contato com o Antônio hoje, amanhã e já pedir o livro ali pelo direct ou quem tem o whats dele já manda uma mensagem. Ele tem o livro, ele já pode mandar para vocês. Se for mesmo a cidade, já se encontra, já toma uma cerveja. E aqui faz um calor. Sim, eu estou... Estou longe do Antônio, sou amigo do Antônio, mas estou longe do Antônio. Pode comprar no site da editora. Ah, não conheço o Antônio. Pode comprar no site da editora. Estou com dificuldade. Entre em contato com o Antônio pelo direct. Entre em contato com a editora pelo direct. Não é por falta de contato que vocês vão deixar de ler o livro do Antônio. Tem um livro muito bonito. E é isso, o que eu tenho a dizer. Eu espero que... Assim, né? Repetindo também uma outra coisa que a gente já disse no começo. Amanhã é feriado aqui em Itajaí, Santa Catarina. É o dia do aniversário da nossa cidade. Então, não tem correio aqui. Os livros serão enviados na sexta-feira para quem já comprou. Então, sexta-feira a gente envia os livros e logo em seguida a gente envia o código de rastreio da encomenda para vocês acompanharem o trajeto dele pelas estradas do Brasil até chegar em vocês. Quem comprar amanhã, hoje, amanhã, também já vai ser enviado esse livro sexta-feira. Se comprar pelo nosso site, sexta-feira já está sendo enviado também. E agora eu deixo um finalzinho para o Antônio fazer o grande encerramento. É, eu reforço esse envio dos livros. Quem tiver interesse, quem estiver em Tapetinga, os livros já estão aqui. Eu tenho uma remessa. Que, inclusive, abri aqui, um parênteses. Todos os dias, desde que chegou, todos os dias eu tenho entrega. Tem saído bastante. Ah, que legal. Isso é bem legal. Bem legal, assim. As pessoas ligando, aí faz o Pix e já manda a mensagem. Antes de entrar em contato comigo, ó, já apaguei. Agora só estou esperando o livro. Que horas eu pego o meu livro. Então, está muito legal isso. E mesmo, tem outros que dizem assim, olha, eu vou pagar. Está pago aí agora, mas eu só quero pegar no dia do lançamento presencial. Então, tem até essa forma. Está bem legal. E eu quero agradecer, agradecer ao nosso revisor, Lucas Marçal, Alex Rocha, a você, Bernardo, Anderson Bernardes. Lhe chamam mais pelo Bernardes, ou antes, ou Anderson, ou junta. Me chamam de Anderson. Me chamam de Anderson. Eu não fiquei aqui, não. Aqui me chamam pelo sobrenome. Ah, é? É, me chamam de Marcel. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui para este bate-papo. Olha aí, já tem aqui Tatiana Martins, semana que vem, vai comprar diretamente na fonte, vai estar aqui em Tapetinga, ela que mora em Salvador. Obrigado, Tati. Estarei aqui aguardando. Agradeço a todos, agradeço a você, antes, editora IT, e que quem ainda não tem o seu livro editado, faça contato, quem sabe, não chegue a um acordo e publique o livro por essa editora que me deixou muito feliz com o resultado do trabalho. É isso aí. Ah, que fico feliz por isso também. Nós aqui agradecemos também por você confiar no seu trabalho, né? O seu trabalho e no seu amigo Alex. Enfim, é um trabalho... É uma outra coisa para falar sempre aqui, assim, o livro é do autor, não há dúvida nisso, o livro sempre é do autor. Mas quem quer publicar um livro tem que estar aí com isso na cabeça. O livro não... Sempre, o livro sempre é um projeto coletivo. O livro sempre é um projeto de uma turma. E, às vezes, não é nem porque pegou lá, editou, revisou, mas é porque ele é... A arte é assim, é fruto de um trabalho coletivo. Tem um autor no final... Uma coisa que é importante, Anderson, falar, para quem ainda não tem o seu livro publicado, é que não é um estalo. Você não manda essa semana e na semana que vem está pronto. É toda uma produção. Vai, vem, discute, conversa, ajeita, revisa, volta novamente. Eu tenho uma música com o meu filho, obrigado, Tati, uma música com o meu filho, Raul e Maciel, que foram nove meses para a música ficar pronta. Colocando verso, tirando verso, ele colocando melodia, pensando, arranjo, e isso demorou exatamente nove meses e ser uma música que já é premiada, premiada nacionalmente, premiada também no Estado, mas foram nove meses para ficar pronta. Então, tem outras coisas que saem rapidinho, mas nem sempre é assim. E tem uma outra coisa, que é assim, eu acho, na verdade, que quem... Porque eu acho esse processo que demora, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, às vezes, até dependendo do próprio dia a dia aqui da editora, às vezes, tem coisas que andam mais rápido, outras que andam mais devagar, mas, assim, esse processo de ir, de voltar, de discutir, de editar, de decidir se troca ou não troca uma frase, um título, uma capa, enfim, para quem realmente gosta de literatura e de livro, esse é um prazer também. Isso não é... Isso não é... Isso é muito gostoso. Se você... É. Se você pensa assim que isso pode ser chato, você tem que repensar se você realmente gosta de estar nesse mundo, porque a gente que está aqui discute, manda a prova e revisa e troca e pensa na capa de um jeito e pensa de outro, esse pra nós é o nosso mundo, a gente quer isso. Eu adoro o processo, eu adoro o processo. E, assim, como eu falei, como eu falei desse desenvolvimento, de momento de autógrafo, etc., hoje mesmo eu tive um convite, vai ter um evento aqui falando da questão afroindígena na universidade, mas já me ligaram para saber se eu tinha interesse em estar lá com o livro, como convidado, e que não é nenhum tema específico. Então, a gente tem que manter também o livro vivo, né? Então, tem que estar buscando sempre se movimentar. O livro não sai sozinho e vai encontrando as mãos por aí. Não, são etapas, né? Tem uma etapa mais solitária, vamos dizer assim, que não é tão solitária assim, porque como a gente fala da tradição, como a gente fala do artista fazer parte de um grupo, de uma geração de pessoas que estão trabalhando em várias linguagens, inclusive, não só. O poeta não é só da turma da poesia, ele não fica ali enclausurado, ele é de uma geração de artistas, né? Mas assim, é uma parte mais na hora que senta lá e escreve. Tem essa outra parte que já é mais coletiva, que é da produção do livro, que vai entrar mais um monte de gente no projeto. E depois tem essa terceira parte, que assim, o livro tem que continuar vivendo, ele não simplesmente publicou, não, agora vamos lá, nas feiras, vamos participar dos eventos, vamos fazer live no Instagram, vamos continuar trabalhando para que o livro tenha uma vida longa, para que ele tenha uma trajetória, né? E é lógico, daqui a pouco o Antônio vai querer publicar o próximo livro, aí provavelmente isso é o que acontece é que esse livro ganha um lugarzinho ali no passado. mais aqui pratinhos. Pois é, então, agora sim, né? Cuidar desse um tempo e daqui a pouco, ah, não, já foi feito o que podia ser feito por ele, agora vamos para o próximo, então, né? Exatamente. Esse é o meu pensamento. Ah, que bom. Então é isso, minha gente. Antônio, eu agradeço aí por confiar na IP, agradeço pelo papo, foi muito legal, passou muito rápido e agradeço a todos e todas que participaram aqui da nossa live, o pessoal da Traças e Capturas, a editora aqui de Itajaí também, nossa co-irmã aqui de Itajaí, o pessoal está na live também, e a gente se encontra por aqui, né? Se precisar de alguma coisa da IP, é só entrar em contato aqui pelo direct, enfim, mandar e-mail, entrar lá no nosso site, mesma coisa com o Antônio, com o Maciel, e... Fica à vontade, faz o que o Antônio, tranquilo, é só porque eu falei como referência aqui do local. E é isso. Então, uma boa noite para todos e até a próxima. Boa noite. Tchau.